Agora do preço de legumes e verduras em Belo Horizonte, pode variar até 300%. Gente, é muita coisa. Consumidores estão na bronca e partiram para a marcação serrada. O jeito é substituir produtos e pesquisar muito. Não comprem da primeira vista. Não pode um local aí ter 300% de variação para outro. Ou seja, se o negócio custa R$ 1,00, no outro custa R$ 3,00. Se o negócio custa R$ 10,00, no outro custa R$ 30,00. Não pode ter tudo isso de variação. Balança aí. De uns tempos para cá, o preço de legumes e frutas tem pesado nas contas de casa. Para manter a dieta, Mônica pesquisa muito antes de passar no caixa. Nós temos que correr atrás e fazer mesmo uma pesquisa de preço. Isso não pode acontecer mais. Está uma coisa abusiva mesmo. E como que nós, brasileiros, vamos comer? Se está um preço altíssimo. A empresária também acha que a qualidade caiu. O limão que comprou ontem já amarelou. A qualidade de um, que eu comprei todos os três verdes, e do outro, que hoje está amarelo. A variação grande no preço dos produtos foi apontada em uma pesquisa do site Mercado Mineiro. O quilo do tomate comum custa de R$ 1,98 a R$ 7,99. Uma variação superior a 303%. O limão tai chi pode ser encontrado com preços que variam de R$ 3,99 a R$ 7,99 o quilo. Diferença que ultrapassa 100%. Alta também no custo da cebola branca, que é vendida entre R$ 1,98 e R$ 5,99. Variação de 202%. A menor diferença de preço, de acordo com a pesquisa, foi no valor da batata, que custa de R$ 1,58 o quilo a R$ 2,98. Ou seja, uma variação de 88%. Para driblar a alta nos preços e não perder a clientela, os sacolões têm investido em ofertas. Neste, a saída foi reduzir a margem de lucro. A gente já compra do Ceasa com preço alto. A gente prefere reduzir o custo na margem do lucro, porque assim a gente tem o produto para o cliente. Os consumidores, claro, reclamam dos preços, mas muitos têm optado por produtos da estação, que normalmente custam mais barato. Compra as frutas e legumes e as coisas de época, de um modo geral. Tem outras coisas que não tem alternativa. Você precisa, por exemplo, de um chá, você tem que abraçar um pacote de limão, não tem jeito. Na casa de nível, tomate é um alimento indispensável. Para não pesar tanto no bolso, ele dá a dica. Eu pesquiso, olho onde está mais em conta e vou comprar.